O jogo será às 19h30, aqui no Ginásio do SESI, na sexta-feira, contra o Mugi das Cruzes. O time conta com o apoio do torcedor. O torcedor que estiver disponível vem aí no jogo, que a gente sabe o quanto é importante o apoio de vocês, que é o nosso sexto jogador. Eu acho que faz uma grande diferença para tentar sair sem a vitória. Um presentinho aqui para você. Gemadinha, vamos em homenagem à TV Sudoeste, presentear a Ju com uma camiseta de jogo do Pato. E que você seja sempre muito bem-vinda aqui na casa do Pato Basquete. Venha como torcedora. Eu venho, né? Não só trabalhar, então eu estou recebendo aqui do Gemadinha o meu presente. Muito obrigada, sou torcedora da equipe. Essa camisa é muito linda, a mais linda de todas as equipes, que eu acho, com certeza. Então, somos suspeitos, né? Obrigada pelo presente. É isso. Obrigado, gente. Hoje é dia de presente, né? Está parecendo o Dunk, cara? O Dunk é muito maroto e ele está, assim, bastante ativo, o Dunk, né? Então, eu queria chamar também, aproveitar a oportunidade para chamar... Tumeleiro? O Tumeleiro, mais conhecido por Gui Nazu. Ah, o Gui Nazu. Para receber a camiseta dele também aqui. Você sabe que ele tem um parente que fez história no Basquete de Pato Branco, que é o Ninho, né? Olha, o Marto Meleiro. O Ninho Meleiro. Que está na Itália, que está nos acompanhando sempre. E ele nos acompanha nas redes sociais, já vai um abração para o Ninho Meleiro. Então, Marcelo, você faz a entrega. Ah, vamos lá. Gui Nazu, então? É. Pô, mas você não é colorado, não, né, Gui Nazu? Colorado, sim. Ixi, ninguém é perfeito. Obrigado, hein? Ah, obrigado a vocês, tá? Tudo de bom, hein? O primeiro do Pato Basquete, são muito importantes aí. Ah, que bom. Eu que agradeço. Obrigado. O primeiro do Pato Basquete, são muito importantes aí.